Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Essa terça-feira, aqui em Tapes, a Móbil e a Nunes Encontre estão trazendo um carro das pistas para a visitação das pessoas. Eu estou aqui com o Fabrício, que é representante regional da Móbil. Fabrício, como é que é essa parceria entre a Nunes Encontre e a Móbil aqui em Tapes? Olha, a gente vem de uma parceria bem antiga, que cada vez mais a gente vem estreitando os laços. e a Conter e Nunes, ela cada vez investe mais em tecnologia dentro da própria oficina e é um cliente perfil nosso, que vem através a agregar a nossa massa de clientes, né? É um cliente bem diferenciado que a gente tem o prazer de trabalhar com eles ali. Tá certo. Christian, a tecnologia da Móbil, lubrificante é Móbil, o resto é óleo? Exatamente. Até gostaria de agradecer muito a Conter e Nunes, pela oportunidade de trazer o veículo. Esse é um carro que já correu nas pistas, então há 3 a 4 anos ele corre. Hoje é o Rubens Marichella, nosso piloto, como o Fabrício citou. Então a gente tem o prazer de trazê-lo aqui, justamente porque são parceiros que investem também em tecnologia, assim como a Móbil. Hoje a Móbil tem um diferencial na rua, que é um argumento de vendas, mas também é um diferencial. Hoje a cada 100 carros fabricados, 50 sai com óleo Móbil. Então a gente tem 51% da fatia do mercado. Isso ajuda muito. Então isso ajuda com que o cliente entre, tenha confiabilidade, porque a Móbil nunca foi uma marca que prezou por preço, e sim por qualidade. Então a tecnologia empregada dentro do lubrificante é Móbil. Como a gente estava falando no slogan, o resto é óleo, o lubrificante é Móbil. Qual é a indicação, por exemplo, para quem tem um carro popular, um carro 1.0, um carro bem popular? Qual é a indicação de óleo? Vamos dizer um carro muito popular, um Gol. A indicação é um óleo 5W40, que é o óleo original de fábrica, e o primeiro enchimento dele é feito pela Móbil. Na realidade, 50% do mercado que está rodando na rua é enchimento Móbil. Então, o que a gente sempre fala? Primeira coisa, o que deve se usar? O que está no manual do veículo. Não é o que o fulano indica, o que o ciclano indica. E a Conter, ela sempre prima por isso, por colocar no veículo o que está no manual do veículo. Então, a Móbil tem tecnologia o suficiente, apesar de, como a gente fala, 50% é o que é enchimento, é o que sai de fábrica, é Móbil. Mas a gente tem as aprovações para o resto da demanda. Então, aqui, o pessoal está bem servido. Música 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 Música